Palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 21 versículos 33 a 43, 45 a 46 Naquele tempo dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo disse-lhes Escutai esta outra parábola Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda Depois arrendou a vinhateiros e viajou para o estrangeiro Quando chegou o tempo da colheita o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros Mas eles os trataram da mesma forma Finalmente o proprietário enviou-lhes o seu filho pensando ao meu filho e eles vão respeitar Os vinhateiros, porém, ao verem o filho disseram entre si Este é o herdeiro Vinde, vamos matar e tomar posse da sua herança Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com estes vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam Com certeza mandará matar de modo violento estes perversos E arrendará a vinha a outros vinhateiros Que lhe entregarão os frutos no tempo certo Então Jesus lhes disse Vós nunca lestes nas escrituras A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos Por isso eu vos digo O reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam Que ele estava falando deles Procuravam prendê-lo Mas ficaram com medo das multidões Pois elas consideravam Jesus como um profeta Caríssimo irmão, caríssima irmã Jesus vem com a força da sua palavra Com o seu exemplo, a sua pregação E o seu próprio ser, que ele é filho de Deus Ele recorda a história que aconteceu Os profetas que vieram antes foram perseguidos, incompreendidos E com ele acontece a mesma coisa Viver a palavra no dia de hoje, a partir deste Evangelho É dar o nosso assentimento, o nosso acolhimento a Jesus Que nós não queiramos matar o dono da vinha Mas que acolhamos plenamente a palavra de Jesus A sua vida, a sua presença E que ele seja recebido efetivamente Como o Senhor e Salvador de nossas vidas É palavra de vida eterna A sua vida, a sua vida, a sua vida A CIDADE NO BRASIL